Vou te ensinar uma simpatia muito poderosa, muito simples e fácil de fazer, mas muito eficaz, tá, pessoal? Para trazer qualquer pessoa, fazer qualquer pessoa te ligar rapidamente, imediatamente, tá bom? Você tá sentindo saudade de alguém, alguma pessoa aí, não quer falar com você, tá fria, tá distante, não mandou uma mensagem, não te liga? Faz o seguinte, pega um papel branco, sem linha, tá? Você vai escrever o nome do fulano, da fulana, pode ser para homem, para mulher, para um amigo, para um ser amado, para quem você quiser, para um parente, para um filho. Você tá sentindo saudade, tá sofrendo, essa pessoa aí tá distante de você, não te liga, não tá nem aí para você e você quer forçar, você quer mexer com a cabeça dessa pessoa. Você quer que ela te ligue em três minutos, no máximo três horas, então faz essa magia, tá? Escreva o nome do fulano, da fulana, em um papel branco, tá? Qualquer cor de caneta, pode ser a lápis também. Escrever o nome dessa pessoa, você vai fazer o seguinte, você vai escrevendo dizendo, fulano de tal, fala o nome da pessoa, me ligue imediatamente, fulano de tal, eu, aí você diz seu nome, eu, vamos supor, Lídia Luz, estou te chamando, te ordeno que me ligue imediatamente, fulano de tal, eu, Lídia Luz, ordeno, você vai dizer o seu nome, tá gente? Eu sou toda no exemplo, ordeno que me ligue, mande mensagem, me procure, em no máximo três minutos, três horas, tá? Diga essas palavras por sete vezes, tá bom gente? Repita isso com muita fé, não tem dia, não tem hora, não tem lua para você fazer isso. Você não vai estar trabalhando com nenhuma entidade, sim com a força do universo, tá? Com a lei da atração e com a tua energia, pode fazer antes de dormir, pode fazer pela manhã, a hora que você preferir. Fez isso, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um perfume que você use, de preferência algum que você já tenha usado com essa pessoa, e vai borrifar esse perfume por sete vezes, tá? O nome se escreve apenas uma vez. Borrifa por sete vezes, vai molhar, não tem problema. Você vai virar esse papel agora na sua direção, dizendo, ó, eu te trago, eu te chamo fulano para os meus braços, tá? Vai dizendo aí, pode falar o que você quiser, você não vai parar de pensar em mim, você vai ligar imediatamente, e vai dobrando, dobre por sete vezes. Ah, Lidia, eu dobrei, não deu sete, o que eu faço? Tenta novamente, tá? Vou ligar sete vezes, tá? Fez isso aqui, vai estar molhadinho. O que você vai fazer? Vai levar para debaixo da tua cama, debaixo do teu colchão, tá? Pode ser dentro do travesseiro, debaixo do colchão, onde você dorme, e vai colocar lá e vai deixar por sete dias, tá? Posso tirar antes, Lidia? Pode, mas deixe por sete dias. Durante esses sete dias, eu te garanto que essa pessoa vai te ligar todos os dias. Essa pessoa vai ficar enlouquecida querendo estar com você, vai sentir saudade, ela vai ficar irredutível, né? Sem querer largar do seu pé, ela vai te procurar, ela vai enlouquecer de saudade. Faça com muita fé, gente, que eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Já deu certo. Deixa no travesseiro, deixa debaixo do teu colchão, caso você não consiga botar debaixo do colchão, bota no travesseiro. O lado, você pode colocar do lado esquerdo, ou do lado que você dorme. Você dorme do lado direito, coloca o lado direito. Dorme do esquerdo, coloca do lado esquerdo. Vai deixar por sete dias. Se quiser tirar antes, pode, tá? Mas o ideal é você deixar por sete dias lá. Guardadinho, ninguém pode saber, ninguém pode tocar, tá? Terminou os sete dias, você pode tirar isso aqui. E você pode cavar um buraquinho em uma plantinha e enterrar. Não jogue no lixo, tá? Pode levar para a água corrente debaixo de uma pia e dissolver isso aqui em água para a água levar. Tá bom? Quer fazer novamente? Pode fazer quantas vezes você quiser. Tá certo, gente? Para qualquer pessoa, você pode fazer, tá? Não tem erro. Façam, depois volte no vídeo e deixe o comentário de vocês. Que eu tenho certeza que muitos vão obter resultados imediatos, tá? Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de deixar o gostei de vocês. É muito importante para a evolução do nosso canal, tá? Beijo de luz, pessoal. Tchau. Tchau.